O programa a seguir é livre para todos os públicos. E vale muito, muito mais, mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Novo Friburgo. Um programa feito para você, para a sua família, um programa para levar um pouco da Palavra de Deus para você, reflexão e capacitação para que você possa lidar com todos os dilemas e todas as questões que dão contorno à nossa vida. Esse é o programa da Igreja Presbiteriana que há quatro anos está no ar, trazendo muita bênção para você. Que esse programa seja bom para você, seja bom para você que está assistindo agora, onde quer que você esteja. Esse é um programa para edificação da sua vida. E como sempre nós começamos o nosso programa, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que abençoe a nossa vida. Você que está em um leito de hospital, quantas pessoas eu tenho tido um retorno de que nós conseguimos chegar ao coração de pessoas que às vezes estão hospitalizadas e estão assistindo o programa Graça e Paz no hospital também. Em alguns hospitais existem a possibilidade de se assistir à TV Zoom e então, de repente, em um leito de hospital as pessoas assistem. Em casa, enfermos, pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, pessoas felizes, pessoas que precisam de um ponto de reflexão na sua vida. Então, é para você que esse programa é feito. E é por você que eu quero orar agora. É por você, por sua família, pelo momento que você está vivendo. Enfim, dependente de como você esteja, eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida nessa hora. Amém? Então, ora comigo. Deus, muito obrigado por poder falar, ó Deus, a esse amigo que nos assiste agora, onde quer que ele esteja, através do recurso que ele estiver assistindo, Senhor, mas que a Tua Palavra chegue ao coração dele, ó Deus, trazendo, ó Deus, todas as sortes de bênção que a Tua Palavra traz para ele, que a Tua Palavra possa gerar na vida dele, Senhor. Ó Deus, todos os recursos que ele precisa para que ele possa viver uma vida, ó Deus, abundante no Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, entre com a Tua Palavra nas casas, ó Deus, nas vidas, libertando, quebrando, ó Deus, a vícios, quebrando, ó Deus, cadeias que nos prendem, Senhor, nos inspirando, nos motivando, ó Deus, nos tirando da tristeza, nos tirando da angústia, ó Deus, preparando uma mesa na presença dos nossos adversários, ó Deus. Ó Pai querido, muitas vezes não resolvendo todos os problemas que nós temos, mas nos dando força para lutar, Senhor. Ó Deus, é nesse viés que eu acredito que o Senhor usa a nossa vida e usa a Tua Palavra sempre, para nos fazer fortes para lutar, para vencer, ó Deus, os nossos dilemas e os nossos problemas a cada dia. Abençoe o nosso telespectador agora, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, é muito bom poder estar aqui com vocês. Querido, hoje eu quero, de uma maneira muito especial, fazer uma pequena homenagem, eu tenho que fazer isso, porque hoje para mim é um dia muito especial. Hoje eu estou gravando esse programa, que vai ao ar de maneira inédita, no dia 9 de novembro, mas hoje é dia 8 de novembro e hoje é dia de uma pessoa muito especial para mim. Hoje é dia da minha querida esposa, a Catarina. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dessa moça, que transformou a minha vida absolutamente, que está comigo muito antes do Senhor me chamar para o ministério, uma pessoa que tem sido conselheira, amiga. Então para você, minha querida esposa, te amo muito, você é a mãe dos meus filhos, você é a minha pastora, é a minha conselheira, minha amiga, minha confidente, a pessoa que não deixa eu desanimar, não deixa eu desistir dos momentos mais difíceis da minha vida, uma pessoa que me dá muita razão para viver. Então eu queria aproveitar nesse momento e dizer, olha, muito obrigado por você na minha vida. Você é uma pessoa extraordinária, inteligente, serva do Senhor, que regula e calibra a minha vida em tudo o que eu faço. Então eu quero registrar aqui, de maneira pública, o meu amor e o meu carinho, o meu respeito, e o desejo que eu tenho de viver todos os dias da minha vida ao seu lado. Que Deus te abençoe, Catarina. Você é bênção do Senhor na minha vida. E eu quero preparar o teu coração para a mensagem que vamos ter hoje. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre um tema que eu preguei domingo na igreja, que é a importância de nós pregarmos para nós mesmos. Mas hoje eu quero só um trechinho da mensagem que eu quero compartilhar com você no segundo bloco, onde eu vou falar sobre algumas implicações, alguns pontos de eficiência da Palavra de Deus na nossa vida. O que a Palavra de Deus precisa gerar na sua vida? Às vezes nós vamos em algumas pregações, ouvimos algumas pregações, e algumas pregações geram algumas coisas na nossa vida. Aí eu quero só te ajudar a pensar, será que toda a pregação que você ouve, será que toda a pregação que você assiste é uma pregação bíblica? Será que ela está gerando coisas importantes na sua vida? Então, eu vou te dar três características importantes que a Palavra de Deus pode vir a gerar na sua vida. Então, isso para depois do nosso primeiro bloco, depois do intervalo. Mas eu quero te convidar, se você quiser assistir a essa pregação inteira, toda a exposição no segundo livro de Timóteo, no capítulo 4, você pode entrar no nosso canal no YouTube da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e essa pregação está lá, você pode assistir o nosso culto online, ele fica, depois ele fica offline, né? Todos os domingos, às 19h, nós temos o nosso culto online, você pode assistir, né? E você depois pode também acessar pelo YouTube, o culto de domingo, o tema da mensagem é, seja o maior pregador, o mais poderoso pregador para você mesmo, aí você pode assistir essa mensagem na íntegra, né? Com uma transmissão em HD, com som digital, com certeza vai valer a pena você assistir essa mensagem. Confira lá depois, quando você tiver um tempinho no YouTube, ok? Então, enquanto isso, nós vamos preparar o nosso coração com uma das mais belas e antigas canções que nós temos cantado, né? Já por décadas aqui no Brasil, uma palavra que fala muito o meu coração, que sempre que toca na igreja, o meu coração se enche de alegria, porque ela traz a minha memória, que o meu Redentor vive, e eu também viverei. Confira essa canção especial. Especial Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque ele vive Porque ele vive Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo então Terei Terei Vitória Terei Terei Na glória O meu Jesus Que vivo está Mant vagina Quando ele está Quero Terei Ele Temor Que morro não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Por que Ele vive Posso crer no amanhã Por que Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele está vivo Eu posso crer no meu amanhã Que Deus abençoe a sua vida Vamos a um breve intervalo e voltamos já Com a meditação da palavra de Deus no programa Graça e Paz Mais do que tudo A paz de Cristo é especial A 50 anos A Predial Primos aposta no mercado imobiliário Para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade No Lar, Doce Lar Predial Primos Administração de imóveis, condomínios e bens Invista na qualidade de vida de quem você ama A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito Aqueles que passaram a vida toda cuidando de você Com uma equipe altamente especializada Oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer Em um ambiente acolhedor Cercado pela natureza Pousada Outono O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade A Graça e Paz Estamos de volta E agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Como eu disse para você No primeiro bloco Eu quero compartilhar com você Uma mensagem que eu compartilhei Na nossa igreja Na Igreja de Perpetência Central Mensagem que você pode assistir na íntegra Acessando o site Da nossa igreja www.ipsnf.org E você também pode entrar direto no Youtube No canal da Igreja de Perpetência Central de Nova Friburgo E você vai ali assistir a pregação Cujo tema é Seja o maior e mais poderoso pregador para você mesmo Então você pode entrar lá e digitar Você entrando no canal do Youtube Você já vai achar essa mensagem Então é uma oportunidade que você tem De refletir na palavra do Senhor De uma maneira expandida Do pouquinho que eu vou falar aqui agora Hoje eu quero falar sobre Os efeitos da pregação Na vida do homem Os efeitos da pregação Na vida do homem Nosso Senhor Jesus Cristo Diz que o Espírito Santo veio Para convencer o homem do pecado Da justiça E do juízo Toda pregação cristã Essencialmente cristã Ela precisa ser chancelada Pelo Espírito Santo Então você pode entender que toda pregação Ela vai trazer para a sua vida Algo que tem a ver com o ofício Com a natureza Com a função do Espírito Santo Agindo através da palavra Levando o homem a convencer-se Do pecado Da justiça E do juízo O apóstolo Paulo Entendendo que talvez Esse seja um assunto Abrangente demais Ele ajuda o seu filho No afeto Timóteo A entender Algumas nuances Do que isso poderia ser E eu quero que você entenda Que ouvir pregação Não significa necessariamente Estar sendo edificado Você precisa fazer com que A pregação que você ouve Passe pelo crivo do seu entendimento E gere em você O entendimento absoluto E eficaz da palavra de Deus Porque existem muitas pregações Que te entretém Que te divertem Que te fazem lembrar De um monte de coisa Menos do real propósito de Deus No teu coração Na vida do homem Qual o propósito de Deus Na vida do homem Eu quero compartilhar Uma palavra Que vai trazer Uma elucidação Bem interessante para você Acompanhe comigo A leitura dessa palavra Conjuro-te Perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Pela sua manifestação E pelo seu reino Prega a palavra Insta Que seja oportuno Quer não Corrige Repreende Exorta Com toda a longa unidade E doutrina Esse é o texto De 2 Timóteo Capítulo 4 Verso 1 E verso 2 Essa é a última Carta que Paulo escreve Na sua vida Ele já está preso em Roma Aguardando o cumprimento Da sentença Que lhe foi Dado pelo Império Romano De ser decapitado Então ele já Está idoso Já está no fim De sua vida Mas ele faz Uma orientação Extremamente importante Para Timóteo E depois de uma série De orientações Que são dadas No capítulo 3 No capítulo 2 Da carta Da última carta A segunda epístola De Paulo a Timóteo Ele deixa por último A importância da pregação Da palavra de Deus E ele chama Timóteo E dessa maneira Que ele chama Timóteo Ele chama mim Ele chama você Ele nos conjura Diante de Deus Nos conjura Diante de Cristo Jesus Não Simplesmente Na pessoa Do Salvador Mas ele nos conjura Perante a Cristo Na figura do juiz Aquele que há de julgar Os vivos e os mortos Paulo tenta Tratar com muita seriedade Esse momento Que ele vai falar Com Timóteo Ele diz assim Timóteo Prega a palavra Insta Quer seja oportuno Ou não E ele vai trazer Para o seu filho Na fé Timóteo A importância de pregar E eu disse No meu sermão de domingo Que talvez você pense assim Mas eu não sou um pregador Eu não sou uma pessoa Que prego em púlpitos Prego em praças Prego em grupos Eu não sou isso Eu sou as pessoas Eu sou a pessoa que ouve Mas deixa eu te dizer uma coisa Você tem que ser O maior pregador Para você mesmo Você precisa pregar Para você mesmo E aí Existem três características Da pregação Três efeitos Que a pregação Deve gerar no homem Muito interessante Que Paulo relata aqui Ele fala assim Prega Porque a pregação Ela precisa causar Efeitos na vida do homem Ele diz que a palavra de Deus Ela corrige Ela repreende E ela exorta Você pode achar Essas três palavras Um tanto quanto A mesma coisa Parecem ser similares Corrigir Repreender E exortar Mas eu quero fazer Uma aplicação prática aqui E te mostrar Que elas são palavras Diferentes Elas são palavras Que não tem O mesmo significado E não tem o mesmo sentido Então Pense comigo A palavra de Deus Ela precisa corrigir você Repreender você E exortar você E ninguém melhor Do que você mesmo Para usar essa palavra Para corrigir Os seus defeitos Para repreender A sua vida E para exortar A sua vida Porque ninguém te conhece Como você, amigo Ninguém conhece A sua história Como você Ninguém conhece O seu interior Como você E através Da ação do Espírito Santo de Deus Você vai fazer Com que essa palavra Gere Esses três efeitos Na sua vida Correção Repreensão E exortação Deixa eu te explicar Então a diferença Entre Essas três Qualidades Que a palavra de Deus Deve gerar Na sua vida Primeiro A correção A correção aqui A palavra correção Ela tem um sentido De consertar De ajustar Muitas vezes Nós estamos Caminhando Para a direção Certa Nós estamos Com a intenção Certa Nós estamos Indo para Para o caminho Certo Mas nesse Percurso Nós estamos Fazendo alguma Coisa Errada Então a palavra Corrigir É um reparo É um acerto É uma coisa Que você vai fazer Para que você Continue andando Bem Às vezes A gente está No ministério Fazendo alguma Coisa E o ministério É bom A sua intenção É boa O produto Disso é bom Mas às vezes Você tem Algum sentimento Que está Errado aí Às vezes Você tem Alguma fala Às vezes Você tem Alguma coisa Que não está Fechando Na conta De Deus Então a palavra Ela vem Nesse aspecto E só te Corrige A correção Ela vai fazer Com que a coisa Esteja certa Como uma criança Fazendo um dever De casa Ela escreveu Tudo certo Mas ela cometeu Alguns erros De português No texto Que ela Aí você vai dizer Filho Isso aqui Não é assim Essa palavra Se escreve Assim Assim Mas a intenção Está certa O que ela está Escrevendo Está certo O efeito Do ato Está correto Né Mas precisa De pequenas correções E quando Paulo fala A palavra de Deus Corrige isso A palavra de Deus Gera pequenas correções Na sua vida Então permita Querido Que a palavra de Deus Faça pequenas correções Na sua vida Em segundo lugar O texto diz Que a palavra de Deus Também Ela repreende Aí sim Essa palavra Repreende Ela tem a ideia De censura Ou seja De cortar De separar De extirpar Da sua vida Algo que talvez Não esteja certo Algo que talvez Você não esteja Fazendo na direção certa Indo na direção certa Né E aí é uma coisa Que você deve pensar Ninguém melhor Do que você mesmo Para se repreender Jesus repreendeu De maneira até Dura demais O Senhor repreendeu Os fariseus O Senhor repreendeu Os escribas Ele repreendeu Os vendilhões E os cambistas Que estavam Fazendo confusão Dentro do tempo Aquilo era para ser Cortado Eliminado O que precisa ser Cortado e eliminado Da sua vida E por fim Paulo diz a Timóteo Corrige Repreende E exorta Tem muitas pessoas Que não entendem O verdadeiro sentido Da palavra Exortação Exortação não é Chamar atenção Se você não precisa Nem ir no grego Original para entender isso Vá até O dicionário E veja que A ideia de exortar É inspirar É Chegar para uma pessoa E Fazer com que ela tenha O interesse de continuar Investir Fazer com que ela tenha Disponibilidade E recursos Para ir à frente Para continuar Uma exortação É um impulso Que você recebe Na sua vida Essa aqui é a ideia Então A palavra também Faz isso na sua vida Quando os discípulos Se encontravam Cansados Desencorajados Amedrontados Jesus sempre tinha Uma palavra de exortação Que os levava A um passo de fé Que os levava A tomar decisões Que o fizessem Progredir Na vida nós precisamos Progredir Na vida sim Nós precisamos Vencer as nossas Paixões Submeter As nossas vontades Mas na vida Nós precisamos Fazer progressos Irmãos Nós precisamos Fazer progressos Precisamos ir à frente Precisamos caminhar Desenvolver A salvação Que nos foi dada A como o próprio Apóstolo Paulo diz Precisamos desenvolver A nossa salvação Então Você precisa Se exortar Se inspirar Se promover Na palavra Permitir que a palavra de Deus Estimule você Talvez a palavra Estímulo Seja A melhor Tradução aqui Para Exortação Ela estimula você Às vezes Às vezes até De uma maneira dura Quem sabe Às vezes até De uma maneira firme Mas é uma palavra Que te coloca Para frente Que te impulsiona E você precisa ser Impulsionado E o desejo do meu coração É que a palavra de Deus Possa gerar isso Na sua vida Possa gerar Correção As pequenas coisas Os pequenos ajustes Para você poder caminhar Bem Para a honra E para a glória do Senhor Repreensão Para você cortar Não faz isso Isso não é legal Esse caminho é de morte Sai desse caminho Que esse caminho é de morte E quando a palavra também vem E diz para você Olha Vamos Porque Você precisa ter coragem Foi como O Senhor Deus fez com Josué Josué Seja forte E corajoso As lutas são muito grandes Quem sabe diante de você Tem aí uma muralha Quem sabe diante de você Tem um mar Quem sabe diante de você O poderoso Rio Jordão Né Mas Como tem um ditado popular Que diz aí Que Mar calmo Não faz marinheiro bom Né É Vida calma Vida confortável Não faz crente bom também não Meu irmão Você só mostra o valor Da tua fé No meio das suas dificuldades Você só mostra O valor da tua fé A natureza da tua fé Né Quando você Precisa passar E enfrentar Algumas dificuldades Intensas na sua vida Isso é coisa de Deus Então se você está passando Por tribulação Meu irmão Agradeça ao Senhor Porque talvez você esteja Tendo a oportunidade De demonstrar Para você mesmo Para o mundo Ao teu redor O quão nobre E o quão valiosa E o quão preciosa É a sua fé Então o cristianismo É feito disso Né Que o Senhor Possa te abençoar Que o Senhor Possa te encorajar Que o Senhor Te leve A experiências Extraordinárias Com Ele Esse é o programa Graças e Pais Trazendo a palavra de Deus Para você Eu desejo que você tenha Uma semana Excelente Abençoada Na presença De Cristo Jesus Até a próxima Graças e Pais De coração Irmão Quero te declarar A paz Que vem de Jesus E vale muito Muito mais Mais do que ouro Ou outro metal Mais do que tudo A paz de Cristo É especial Este e outros programas Você assiste No aplicativo TV Zoom Música 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 Música